Rosas claras E o homem negro clama Ei moço, posso tomar conta? Ei moço, também quero pedir a conta Ei você aí, olha eu aqui Por detrás dos muros dos jardins Pontes, praças, cantos em meio à chuva O aroma Cruzo esquinas, brilho ao meu redor E o homem vê minha chama Ei louco, deite em minha cama Ei louco, tanto amor por tão pouca grana Ei você aí, olha eu aqui Por detrás dos muros Por detrás dos muros Por detrás dos muros dos jardins Rosas claras Madrugada fria Homens negros Homens negros Na madrugada fria Nas calçadas Flores raras Crescem nos faróis Crescem nos faróis Que o homem negro clama Ei moço, posso tomar conta? Ei moço, posso tomar conta? Ei moço, também quero pedir a conta Ei moço, também quero pedir a conta Eu pois Por detrás dos muros Por detrás dos muros Por detrás dos muros dos jardins Legenda Adriana Zanotto